Salve, salve meu povo, Nilson Maia em Portugal, Nazaré, praia linda, agora são 8 da noite, olha o solzão, meu povo, 8 da noite, movimento, pessoal aproveitando o verão, muita gente na praia, Nilson Maia, meu canal em Portugal, se inscreve lá, ativa o sininho de notificação que eu falo com vocês, respondo, tiro dúvidas e estamos juntos com a Voar Mais Turismo, fazendo cotação de passagens e levando você pra todo o planeta, toda a parte do mundo, aonde seja seu destino, nós ajudamos você a chegar lá, Voar Mais, faça pesquisa lá no Instagram, empresa séria, 15 anos no mercado, estamos juntos aí, Nilson Maia e Voar Mais Turismo, vou mostrar um pouquinho pra vocês, 8 da noite, solzão em Nazaré, olha que sensacional, olha esse sol, que espetáculo, muita gente aproveitando, sensacional, hein povo, 8 e... 8 e 5, meu povo, do que seria quase noite aqui, né, mas agora tá escurecendo, é 9 e meia da noite, é o horário que escurece, nessa época do ano aqui em Portugal, verãozão, olha aí, legal, é a praia na Europa, um pouco diferente, né, vários países, diferente do Brasil, pelas barracas, a liberdade, a segurança também, né, qualidade de vida, todo mundo tranquilo, sem pressa, sem corre-corre, olha aí que legal, é Nazaré, meu povo, cheguei do trabalho às 6, tive que vir aqui em Nazaré, tô morando agora em Alcobaça, na aldeia de Sela Nova, 10 minutos de Alcobaça, 15 minutos até Nazaré, sensacional, tudo pertinho, moro num lugar mais calmo, mais tranquilo, a aldeia sensacional lá, a segurança, a casa nova, com muito conforto, eu e a minha esposa e nossa cachorrinha Lupita, que vocês já viram aí no vídeo, e quando a gente quer vir na praia, 15 minutinhos, olha aí, a gente tá aqui nesse paraíso, olha que sensacional, é bonito ou não é, povão, se inscreve lá no canal, Nilson Maia em Portugal, ativa o sininho de notificação e fala comigo lá que eu respondo vocês, hein, tamo junto, meu povo, valeu, fui, Nazaré, é lindo ou não é, meu povão? Se inscreve lá, olha que pôr do sol fantástico!